Galaxy A04 vs Galaxy A14, dois celulares considerados básicos, mas que tem diferenças muito grandes e eu quero falar as principais delas pra você nesse vídeo, então bora lá! Muito bem, vamos começar e a primeira coisa que você precisa saber é fica ligado nos links na descrição porque através deles você consegue comprar em fornecedores confiáveis e ainda ajudar o canal a trazer novos conteúdos. Então vamos começar aqui falando sobre a tela dos aparelhos. O Galaxy A04 tem uma tela de 6.5 polegadas, enquanto o Galaxy A14 5G tem uma tela de 6.6 polegadas. Só que o tipo de tela presente entre eles vai ser a mesma, é uma tela IPS LCD, então você vai ter aquela qualidade mais razoável em relação ao tipo de tela presente. Já a resolução já é outro ponto pra você ficar de olho, porque o Galaxy A04 é um celular mais básico, ele acaba vindo com resolução HD+, enquanto o Galaxy A14 uma tela Full HD+, algo muito bom que você vai ter melhores detalhes com esse tipo de aparelho. E as diferenças da tela acabou por aí? Não! O Galaxy A04 tem a velocidade limitada a até 60 Hz, enquanto o Galaxy A14 pode chegar até 90 Hz. Isso vai fazer muita diferença? Sim! Pra jogo, pra vídeo, até pra você usar o aparelho no dia a dia. Você vai sentir o Galaxy A14 um pouquinho mais fluido, um pouquinho mais rápido. E se você não gosta de celular que fique travando, o Galaxy A14 aqui vai ser um ponto ainda mais favorável. Não estou dizendo que o Galaxy A04 é ruim, não é isso. Só que ele tem um processador um pouquinho mais limitado. Ele vem com o Helio P35. O que você consegue jogar com ele? Joga os básicos tranquilamente. Mas ele vai ter um desempenho um pouquinho mais limitado, possa ser que ele trave uma vez ou outra se ficar muitos aplicativos abertos. O Exynos 1330, que é o processador presente no Galaxy A14 5G, ele vai ter um desempenho muito acima, muito melhor. Olha só, só pra você ter uma ideia. Teste de benchmark, AnTuTu, veja a pontuação de cada um deles. O Galaxy A04, por eu não ter aquele em mãos, eu vou utilizar a base do site da Kimovil, a pontuação teste que eles fizeram. E a pontuação informada é de 124 mil pontos para o Helio P35 e todos os conjuntos técnicos presentes no Galaxy A04. Já o Galaxy A14, com o seu Exynos 1330, vou pegar a pontuação feita pelo canal Darmesh, que é um canal da gringa, que foi de 416.010 pontos. Estamos falando de mais de três vezes de pontuação comparado ao Galaxy A04. Que o Galaxy A14 seria melhor que o Galaxy A04 já era bem provável, mas a diferença é muito grande. E um outro ponto pra você ficar de olho, principalmente em relação ao preço, é as versões que são vendidas. Isso acontece muito, principalmente no Galaxy A04. Existem versões de 32 GB e tem versões que chegam até 128. E é comum aqui no Brasil, normalmente, ser vendido a versão de 64 GB de armazenamento. Só essa informação vale o seu like, né? Então contribui com o canal, deixa o seu like, aproveita a sua participação e vê que eu estou trazendo um conteúdo de qualidade pra você, que isso me motiva a trazer sempre novos conteúdos. Então vai, deixa o seu like aí e ajuda o canal. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. O Galaxy A14 isso já não acontece, tá? É só com 128 GB de armazenamento interno que é comercializado aqui no Brasil. E o sistema operacional deles também é diferente. O Galaxy A04, ele vem com Android 12 de fábrica, enquanto o Galaxy A14 5G, ele vem com Android 13. Claro que o Galaxy A04, ele vai ser também atualizado para o Android 13. O que é bacana no A14 é que já tem essa atualização, que ainda vai ser mais atualizado, né? Ao longo dos anos. E chegamos agora nas câmeras. A gente sabe que a Samsung, ela faz um trabalho legal, mesmo nos seus celulares mais básicos, quando o assunto é câmera. Só que nesse comparativo aqui, o Galaxy A14, ele é mais suscetível a ter câmeras melhores, já que é um modelo um pouco superior, né? Ao Galaxy A04. Não vou poder te confirmar isso, porque eu não tenho os modelos aqui em mãos para eu fazer os meus testes de câmeras, que muita gente aqui já sabe que eu gosto de trazer aqui no canal e tirar as suas dúvidas. Então, só vou falar em relação técnica, tá bem? Ambos vêm com uma câmera com lente de 50 megapixel na sua câmera traseira principal. Mas o Galaxy A14, ele também vem com uma câmera macro de 2 megapixel e o seu sensor de desfoque de 2 megapixel. O Galaxy A04 vai ter mais uma lente também, que é de 2 megapixel para o seu desfoque. Já na parte da frontal, a diferença é muito grande com relação ao megapixel, né? Porque o Galaxy A04, ele vem com 5 megapixel presente. Enquanto o Galaxy A14 tem uma câmera de 13 megapixel. A tecnologia presente neles também é diferente, né? 4G no A04 e 5G no A14 5G. Então, você já consegue utilizar da tecnologia mais avançada que nós temos aqui no Brasil. A bateria também é de 5 milhão per hora, algo bem legal. Mesmo que você adquira o Galaxy A04, você vai ter uma bateria que vai durar o dia inteiro tranquilamente. Se você utilizar com um uso assim bem moderado, até para utilizar para um dia e meio aí uma bateria sem precisar carregar. Ambos vêm com dois espaços para chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Temos também melhores funcionalidades no Galaxy A14, como por exemplo, o NFC presente, coisa que no Galaxy A04 nós não temos. E o Bluetooth do Galaxy A14 5G é o 5.2, Galaxy A04 é o Bluetooth 5.0. Temos também a possibilidade de utilizar o Dolby Atmos, presente no Galaxy A14. Não obtive as informações que se isso é possível também no Galaxy A04. Então, possa ser que até tenha, mas não encontrei ainda nenhum site oficial informando isso. Mas agora eu quero saber de você, depois que você viu a diferença entre esses dois modelos. Qual dos dois te interessou mais, Galaxy A04 ou Galaxy A14 5G? O preço é o que mais te chama a atenção, então o Galaxy A04 vai te atender. Se a bateria, tranquilo, os dois vão ser iguais. Mas câmera, eu imagino que sim, o Galaxy A14 vai ser um pouquinho melhor, mas não tão diferente assim do Galaxy A04. Já performance, jogos, aí sim. Aí você fica de olho no Galaxy A14. E se for tela também, vai ser praticamente a mesma coisa. Então deixa pra mim nos comentários qual dos dois você está mais interessado. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.